Eu deixo de ficar aqui mais à frente. Aí está bom. Sim. Pode estar aí. Mas também não passo para o sentinho. Assim? Ou assim? Eu nunca fui de fazer pouco, bro. Sou meio louco, bro. Chama-me a moeca. Eu nunca fui de fazer shows, no. Sou meio vasco, meio astro, meio louco, bro. Mas não é vasco, meio astro, meio louco, bro. Não me possuem rir, não é? E abre os olhos. Em nada aquilo que eu escrevi, boy. Oh, no. E onde estou? E aí ela está por ela. É nada, ela abdica. Não. Por ela é por ela. Abdico tudo até das ruas de vozela. Até da vista verde e bela. Até da escrita como o Fela. E eu só parro de Kardec. Cheio com alma de Mandela. Eu falo sério e quero muito mais que esse. Quero um império e vem parecido ao paraíso. Tá com a princesa ao meu lado, deixe-se rezo. Fumar com os putos e nem não falar da crise. E este é uma nova terra. Uma lareira com fumes e Mars Davies. Tá lá? Tá lá? Mais olhar é para o mico. E depois olhas para a câmera e piscas o olho. Não. 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 Exatamente. É isso. Tá feliz? Tá feliz. Não. Ignora-me tal e qual eu faço aos meios desse. Parece um GG. Caralho. Um beat, bomba, crabo, mas não cabe um bling bling. Isto é mais um som da cabo. Não é arte, roubo e crimbo. E o spot está marcado. É na mesa, não no ring. Só para avaliar quem é. Encontro o smoke do meu vídeo. Onde eu escrevo sem ter medo e... Eu sei, não é? Eu sei, não é? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu tenho uma caneta com mais força que um beat. Na procura da batida não me interessa ter um E. Eu só quero juntar letras na arrecadação suede. 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 Onde a imaginação flutua. A simpatia é aquela agitação da rua. A adrenalina de no foguetão até à lua. O sorriso e o corpo daquela mulher nua. Eu tenho flash de fases com quem já vivi. Anexadas e abraços que eu já senti. Com mais emoção, com o coração de um EP. Ortulhoso, tênis e trigo. Pra mudar-se, unir daqui ao meio. Estou vazando-se e abraços que eu já senti. Achei ó. Sexto! Sexto! Não, não é? Está feito! Olha aí, olha aí! Eu não sei! Olha aí, olha aí! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Quem sabe? 1, 2, 3!